Fala galera, tudo em ordem, tudo tranquilo? Estou aqui pra fazer um react desse vídeo. A qualidade que realmente importa na mulher, arquétipos femininos. Meu amigo Ricardo Tomé, o canal dele é esse aqui, Projeto Conselho, por Ricardo Tomé. Vou deixar o canal dele aqui no comentário fixado. E também outras coisas pra que vocês vejam, Instagram, Telegram. Vocês participem, sempre posto conteúdo lá diferenciado. Vamos ao vídeo. Acho o conteúdo desse rapaz sensacional, pertinente. E é interessante ter essa visão, esse entendimento, né? Eu já assisti esse vídeo. E ao eu julgar esse entendimento exposto aqui nesse material, é a forma que o homem que se deseja se relacionar tem que buscar numa mulher. Caso ele não encontre tais qualidades, tal entendimento dentro da relação, este pule fora do barco. Fuja para as montanhas. É cilada, Bino. Corra. Talvez ela não seja mulher. Você esteja a procurar. Então vamos ao vídeo. Olá a todos, Ricardo Tomé falando mais uma vez pelo Conselho. Peço por gente ler aqui, não esqueça de curtir esse vídeo. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito importante pra ajudar esse projeto. E claro, se já é inscrito, ative a notificação pra receber cada conteúdo que sai aqui de novidade. Desde análises, resenhas, ensaios e também diálogos mais compreendidos que vem sido também recorrente no canal. E bem, não é incomum vermos listas e mais listas daquilo que é ideal numa mulher. De comportamentos, gostos, hobbies, trejeitos, as chamadas red flags que todo homem deveria se atentar na hora de escolher alguém para estar ao seu lado. Há homens que usam um critério do hobby, por exemplo, se a mulher gosta ou não de algo que você também gosta. Isso já seria um indício de ser uma mulher interessante. Já que muito do homem moderno consiste em espelhar atitudes masculinas na mulher. Outros vão mais além e são exigentes quanto a valores e princípios. Como se fossem características mais perenes, mais seguras, pra se basear no relacionamento. Sem contar aqueles que faltam no aspecto da beleza e da femininidade. Ou seja, da capacidade da mulher de se polarizar no feminino e, por isso, ser atraente ao masculino. Esses três pontos são interessantes pra ter um norte. Tanto as práticas da mulher, quanto a sua beleza e femininidade, já que você busca isso numa mulher. E, claro, também, os seus princípios, os seus valores, pra qual direção ela olha. Mas há um critério que é pouco falado e que deveria subir. Um desses três que ele comentou aqui é, ou deveria ser, a base. A base representada por uma mulher, externada por uma mulher, para que nós possamos, de fato, ter o entendimento de que essa mulher é válida para um relacionamento. Essa é a base. Mas é evidente, como ele vai demonstrar aqui, que não é suficiente para que nós entremos mais tranquilamente dentro da relação. Existe um ponto-chave. Claro que essa base são questões, são visões, são pontos importantíssimos para uma relação. Mas não é o todo. Não é o X da questão. E julgar todos os demais. Sem esse critério, não importa o quão bonita, ou o quão sintonia de práticas vocês tenham, ou visão de um mundo similar, ou se ela veio de uma família que possui valores enraizados desde a sua infância até a sua vida adulta. Tudo vai poder desandar. Sem qualquer suspense, esse critério é o da justiça. Alguém justo. O critério da justiça deve subjugar todos os outros. Porque não importa quais valores ela tenha, ou quão feminina ela seja, ou quais hobbies vocês pratiquem em comum, muitos homens presos à ideia da mulher que busca bens materiais, ou que busca uma qualidade de vida melhor, ou até mesmo caem no vício da linguagem da hipergamia, como o mal feminino, ou coisa do tipo. Mas, como já disse em outros vídeos, esse fator da hipergamia, da busca da mulher por segurança, não é algo ruim em si, mas sim no momento em que é exigido isso do homem. Esse recurso, esse desenvolvimento, esse conforto. Uma mulher com alto senso de justiça, ela vai conseguir colocar numa balança de contexto visando a história dos dois, e entender se algumas demandas são cabíveis de serem exigidas dentro de um contexto no qual vocês estão inseridos numa relação. Por mais que ela deseje uma vida mais confortável, ou um futuro financeiro mais desenvolvido, é justo ela exigir isso naquela fase de vida do homem, ou naquela fase de vida do casal? Nossa, importantíssima, interessantíssima essa visão dele. Falta muito esse senso de justiça. As mulheres, algumas pouquíssimas mulheres nessa modernidade, ainda possuem virtudes, ainda possuem estudo, ainda possuem, de fato, ética no julgar. São oralmente aceitáveis, mas a grande maioria carece dessa lógica, dessa sensatez, dessa justiça que o Ricardo aqui traz. Qual é a justiça? A justiça da ponderação, do temperamento, da racionalidade, de entender em que fase a relação se encontra. Porque não adianta nada aquelas virtudes citadas no início se essa mulher não tiver essas ponderações, ela não tiver o entendimento de que cada degrau deve ser percorrido em seu tempo. não colocar a carroça na frente do boi. Mas quantas mulheres têm esse entendimento? Quantas mulheres conseguem, de fato, ter essa paciência, ter essa sensatez, ter essa razoabilidade dentro de uma relação? ou naquela idade, ou naquela maturidade, se ela investe emocionalmente e espiritualmente em uma relação, e o homem cai diversas vezes e tem dificuldades de se levantar, ou acomoda-se em uma relação e deixa de desenvolver-se em vários sentidos, daí seria cabível, dentro de um contexto dessa justiça, a mulher afastar-se, ou até mesmo repensar-se, vale ou não a pena estar naquela relação. Por quê? Ela tem uma visão de que ela está investindo de forma disproporcional a qual o seu homem está investindo. Portanto, então, não valeria a pena, sob um olhar justo, manter-se naquela relação, já que o investimento é diferente. Dê? Mesma coisa na questão do homem para a mulher e da mulher para o homem. O homem, às vezes, na relação, ele investe praticamente todo o teu ser. Ele coloca toda a tua alma naquela relação, onde não há uma contrapartida, onde não há um equilíbrio. Onde não há uma via de mão dupla. Às vezes, na relação, a mulher, ela dá a alma e não tem a contrapartida. O homem, ele é um... pavoroso, né? Um zero à esquerda. E vice-versa. Tem relações onde o homem, ele provê. Ele, às vezes, faz muito mais do que ele deveria fazer. E, em contrapartida, ele não recebe, às vezes, nem a questão sexual. A questão da coabitação. A questão que se mantém esse casal, na verdade, né? O que poderia ter algo de bom no olhar da mulher. E nem isso ela consegue prover. Então, essa desarrazoabilidade que é bastante complicada nas relações. Em ambas as partes. Em o norte da justiça, valores e princípios são secundários. Porque, por mais que eles se mantenham, a derramanda e exigência da vida prática vão acabar engolindo e se sobrepondo de valores e princípios. A mulher pode ser boa, leal, fiel, familiar, mas sem um ajuste fino da sua balança interna, que é a justiça, os seus fundamentos contra as suas atitudes no relacionamento vão beirar a implerância, gerando, então, conflitos constantes na relação inteira. Puxando mais pra temática do canal, há um arquétipo feminino dentro do panteão grego que é muito importante de ser medido. Enquanto o Acreodite é aquele arquétipo erótico da mulher, sensual da mulher, uma de suas irmãs, que parte e nasce diretamente da cabeça de Zelos, é Atena, que é, além da deusa da guerra, é a deusa da guerra justa, diferente de Ares, que também é uma divindade da guerra mais bruta, mais selvagem. Essa mulher ateniense é a mulher civilizada que domou esses instintos mais agressivos e consegue equilibrar uma visão a longo prazo dos benefícios de uma guerra daquele instinto que ela possui dentro de si de guerrear constantemente. Super incrível, super incrível, esse aqui é o X da questão. Não adianta nada a mulher ela ter essa construção, ela ter essa educação, ela ter o entendimento do que é virtuoso e não, ou não, mas, através de muita reflexão, através de muita observação, de muita contemplação, de olhar para dentro de si, ela precisa, além de toda essa virtuosidade que ela tem na vida dela, ela precisa desenvolver essa razão, esse senso de justiça, esse senso de olhar para o que ocorre, olhar para o parceiro na relação e entender como está atuada nessa caminhada. essa mulher, ela precisa ter esse senso crítico, não adianta ela ter essas virtudes, ter fé, ter bons gostos, bons costumes, se ela não tiver essa temperança, esse olhar crítico para a relação, para as coisas que ocorrem dentro da relação, entender em que ponto esse casal está, o que precisa fazer para melhorar, entender o seu próprio lado, entender o lado do parceiro, é algo que se desenvolve através da observação, da contemplação, olhar para dentro, ponderar as coisas que ocorrem dentro da relação, conversar com o parceiro, não simplesmente esbravejar por não ter o que quer, por não ter o que deseja, por simplesmente aquilo que ela quer naquele momento e estar fora do alcance naquela situação, mas que pode vir a se tornar real numa situação posterior. É isso que falta, esse senso de justiça, ter um olhar temperado, um olhar razoável, um olhar racional, ligeiramente racional para as coisas que ocorrem dentro da relação, para que as coisas consigam caminhar de forma sadia, de forma sensata, com grande sanidade no dia após o dia. Se não tiver esse senso de justiça, essa razoabilidade, essa temperança, todos os outros adjetivos, os outros componentes, as outras virtudes caem para a terra. dá, então, um símbolo da balança e da espada. A mulher teniência equilibra a balança da justiça e o recuo de uma guerra injusta, porque ela foi criada a partir da razão, portanto, já subjugou os instintos básicos de dominação e expansão. Portanto, o arquétipo da mulher teniência é aquele que o homem aqui, no mundo prático real, deveria buscar. Uma mulher com um senso de justiça apurado para não guerrear por nada. Pilhar, destruir e ir para o próximo é uma auto-sabotagem que muitas mulheres praticam e que eu acredito que o homem que segue o meu tipo de canal evita a todo custo. Portanto, assim mesmo dos valores e princípios, busque uma mulher justa que julgue as suas atitudes baseadas na história que vocês possuem juntos. Se você a ajudou num processo onde ela estava em momentos de dificuldade e agora que você está por baixo ou precisa de uma paciência e tolerância dela e isso não acontece, isso já seria um teste ou um indício de que ela talvez não seja a pessoa a qual você busque para uma relação no longo prazo. Entendeu? aqui nessa conclusão? Entendeu a temperança que eu comentei a esse respeito? Entendeu a visão que a mulher tem que ter nos altos e baixos da relação? Como diz aqui os votos do casamento cristão, a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, a dificuldade, a abastança, a aborança. Então, às vezes a mulher pode ter nascer um imerso cristão, uma mulher tranquila, uma mulher mansa, assim, mas nessas horas ela saberá contornar a situação, ela terá um olhar clínico para realmente decifrar o X da questão. olha, na minha visão, nessa modernidade líquida, essas mulheres elas estão cada vez mais raríssimas, raríssimas. e a tendência, ao meu ver, é cada vez mais elas diminuírem, reduzirem, até se extinguírem. O curso como norte é esse arquétipo da mulher ateniense, daquela que parte direto da razão e consegue ter esse senso de justiça apurado, lembrando que justiça para os gregos não é o aproxar demais nem o apertar demais, mas é a medida das coisas. Se esse vídeo possui um ensinamento... Excelente, excelente. É o equilíbrio das coisas. Essa mulher, ela precisa ter esse equilíbrio, como já viemos falando até aqui. Se ela tiver esse equilíbrio dentro da relação, se ela tiver a sensatez da análise, uma ligeira racionalidade, um olhar clínico e crítico em relação a si própria, em relação ao parceiro, em relação às ocorrências do cotidiano, se ela demonstrar esse senso de justiça além daquelas virtudes ditas no começo aqui do vídeo, talvez essa mulher seja um bom partido para um relacionamento. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Os links aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Stay hard! tchau! 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 Amém.